Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou Maria Figueiredo e hoje vamos trabalhar com CD e fazer esse lindo quadro especialmente aí para o Natal. E este vídeo é mais um desafio aqui dos parceiros aqui do canal, que são a Casa do EVA e Ibel. Se você ainda não conhece a loja Casa do EVA, eu vou deixar o link no card e na descrição do vídeo. Vale super a pena, tem ótimos produtos, tenho certeza que vocês vão gostar. E se você é novo aqui no canal, já quero convidar a se inscrever e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Então vamos lá conferir a minha ideia. E para o nosso quadrinho vamos precisar de um CD velho. E para decorar o CD vamos utilizar EVA com glitter e vou utilizar esse na cor dourada que você encontra no site da Casa do EVA. E para colar eu estou utilizando a cola instantânea para artesanato, olha só, estou colando e aí é só recortar todo o excesso e vai ficar assim. E eu colei também um EVA liso nessa parte de trás na cor amarela. Deixei um espaço na parte de trás aqui, olha só, para colarmos a alça. E vou utilizar essa alcinha aqui do próprio Papai Noel que também vamos utilizar para colar nessa parte de trás. E se você gosta de ideias para o Natal com materiais recicláveis, deixa aqui no comentário qual é o material que você gostaria de ver aqui no canal. Ah, e aproveita também para deixar o seu like nesse vídeo. E para um acabamento na lateral vou usar esse cordão, olha só, todo brilhoso e vamos colar entre os EVA's aqui colados no CD. E vou começar colando nessa parte de cima aqui e vou colar em volta de todo o CD. Finalizamos. E vamos precisar também desse floco de EVA na cor branca que você encontra no site da Casa do EVA. Olha só como o EVA vem, gente, super fácil de utilizar, eu amei trabalhar com ele. E vou utilizar aqui para fazer a neve, já que o nosso quadrinho é um quadro natalino. E vou espalhar a cola instantânea para artesanato aqui na parte que eu quero colar o floco de EVA. Lembrando que você pode também utilizar a cola branca. Após passarmos a cola, nós vamos espalhar o floco de EVA onde queremos aqui que ele fixe. Lembrando que tenha bastante cuidado para não colar os dedos. No site da Casa do EVA vocês vão encontrar esse floco em diferentes cores. É ótimo para trabalhar, gente. Pode fazer diversos trabalhos com ele. Finalizamos a colagem do floco de EVA e agora vamos colar esse Papai Noel, que é um enfeite de árvore de Natal, esses pequenininhos. E vou passar bastante cola quente nessa parte de trás e posicioná-la aqui onde eu quero no quadrinho. E vou colar uma árvore do lado do Papai Noel. Estou utilizando uma árvore do ano passado, eu tirei só um pedacinho dela, cortei certinho como uma árvore natalina. Tirei aqui também uma parte de uma fita decorativa certinho o tamanho da árvore e vamos colar aqui no nosso quadrinho. E olha só, eu utilizei um pedaço desta fita aqui para decorar a árvore. E vou utilizar também esse lacinho para decorar. E colei também essas pedrinhas autocolantes na cor vermelha na árvore de Natal. E está pronto o nosso trabalho. E olha só que lindo que ficou esse quadro decorativo. Você pode utilizar como guirlanda, pode fazer também diversos aí e decorar a sua casa. Uma ideia bem legal com material reciclado. E esse floco aqui de EVA deixou super lindo o trabalho. E vocês, o que acharam dessa ideia? Me contem aqui nos comentários. Se gostaram, deixe o seu like nesse vídeo para mim. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Tem muitos vídeos aqui no canal Artesanato Maria Figueiredo. Tenho certeza que você vai gostar. E quero convidar vocês também para conhecerem o site da Casa do EVA. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Um beijo bem carinhoso para todos vocês. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.